Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? Fala, galera, Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um vídeo de cidade camuflada aqui no canal. Então já para tudo que você tá fazendo, se inscreva no canal e mete aquele dedão no like maroto pra fortalecer o quadro, demorou? Manos, hoje quem vai começar pegando é o meu querido Zaneta Leitequente. Manda um salve aí, Zaneteira. Isso é eu. Ninguém escapa. Aí é sacanagem, mano. Hoje eu vou prender todo mundo, hoje é FBI que tá pegando, pô. Hoje é FBI que vai pegar? Hoje é FBI que tá pegando. Jesus, toma conta. Manos, também temos o nosso parceiro Zoião, manda um salve, Zoião. É nóis, só vamo aqui de fuga, moleque. Primeiro que eu vou prender. Ninguém me acha. Tamo aqui também com o Max Power DVD, manda um salve, mano. Relâmpago, Wellington Condé também. Hã? E aí, pessoal? Aê. Tá, tchau, galera. Vou já sair queimando pneu. Queimando pneu. Vai queimando pneu aí que os Zanete vai passar no seu cerol, mano. Vou sair da garagezinha aqui, tá ligado? E já pode valer, já tá valendo, já tá valendo. Já tá valendo, então eu vou sair aqui do caminho da garagem. Eita, meu Deus do céu, Berg. Eu tô tranquilo aqui, não vejo nem humilhento. Aí tem que continuar e trocar a marcha, atrapalha, Zoião. Eu estava na contramão, tio. Eu sei o que é isso. Aí jogou que sabe. Aí jogou que sabe. Seu parqueio, eu nem vi. Eu estava concentrado em trocar a marcha e ligar a serena ao mesmo tempo. Meu Deus do céu, velho. Eu mostrei o que estava acontecendo. Ó, gente, troquei as coisas, tá vendo? Agora está tudo bonitinho. Trocou a faixa também? Lembrando que o canal dos meninos está tudo na descrição, hein? Trocou de faixa também? Fugou a mente do cara. Eu acho que eu estou indo meio no galeto. Eu estou correndo na cidade igual um louco. Eu não estou nem prestando atenção no que eu estou fazendo. Eu acho que onde eu estava não passa carro não, não é ligado? Olha, olha, olha um drogado aqui, olha. Eu não. Essa pessoa aqui está chapadona. Trocou de faixa assim de um jeito muito estranho. Eu fiz o texto no Michael. Eu estou entendendo na contramão. Quando eu olhei para frente, tinha um galã de milho. Eu falei, putz, estou indo mais errado. Olha o Big Olho. Qual é o Big Olho? Está dando fuga, Big Olho? Já peguei um aqui na facilidade, hein? Já pegou um aí já? Não, o cara estava na contramão de um jeito ali, muito tenso. Nossa. É muito vinha de 500 para o meu gosto. Ai, caramba. E olha o seu correu lá na frente. Não me viu, velho. Mano, está todo mundo de... Eu perdi. Era esse aqui? Vamos analisar se é esse aqui ou não, hein? Deu uma fuga, Marco. Nós deu uma fuga nele. Eu acho que alguém não concordou com isso. Marco, você não conseguiu dar uma fuga, não? Isso aqui. É um viado. Você é um viado. O Michael é um péssimo... Opa, alguém teve o mesmo erro que eu, hein? Pegou um Fiesta Prata que eu vi? Meu amigo, eu dei fuga por mim, né, mano? O bicho viu o Fiesta Prata ali, velho. Caramba, mano. Não, está desacanado. O que é o Fiesta Prata? Não tem ninguém com o Fiesta Prata aí, pô. É, olha, olha. Ninguém desacanado. Ele está assim, olha, está deu uma fuga. O Fiesta Prata, bota aqui. Fiesta Prata, turbinado. Cadê a documentação dessa turbina aí? Está turbinado ainda, Zanetti? Está turbinado, essa porra. Meu Deus do céu, velho. Ô, velho, o Zoy quase jogou eu para a fala, mano. O Zanetti estava atrás de um bicho aí. Ué, estou com o dedo a preso. Não, mas na hora que eu dei fuga, você estava perto de mim. Não estava. Pois é, pô. Só que na hora que você voltou dando fuga, ele veio atrás de você. Aqueles fichos que eu era assim. Aí, aí ele olhou para mim, tá ligado? Ele olhou para mim e falou, ai. Claro que o Zanetti vai me pegar agora. Meu Deus, eu passei muito perto dele. Não, eu dei uma fuga lenta nele aí, que eu entrei num beco, saí no outro. Ficou perdido. Ali, ali é bacanhar comigo no rolê, hein. Aí eu olhei para trás, ele passou do seu lado aí. E esse Fiat 500 aqui, isso aqui? Eu já estava lá. É, o outro só dando as voltas e correndo com tudo. Traduzindo, você bacanhou meu rolê inteiro. Ainda bem que o Fiesta passou chutado. Tá ligado? Caramba. Isso aqui no volante deve ser bem fácil de jogar, porque você vai fazendo as curvas bem melhor do que você fazia. É, no volante é melhor. Não, no volante fica mais ninja. Cadê? Tá muito pouco circulada essa cidade, hein. Eu tô voltando já. Para dar mais ação. Ô, Hector, vai trocar de carro, que esse Fiesta Prata tá manjado. O cara ainda tá sentindo no carro. Ah, ele me distraiu aqui, porque eu tinha visto, eu não sei se eu vi um acidente ou não. Mas agora... O acidente já se deixou. Agora eu tô vendo uma coisa ali muito suspeita. Caralho, tem um campo de futebol aqui. Eu nunca tinha vindo aqui, velho. Nossa. Vocês já vieram aqui, já? Outro que mostrou os conhecimentos da Austrália, eu já. Mano, que da hora, velho. Um campinho de futebol, parece. Uma arena. Eu nunca vi aqui. Até o CNPC andar no meio daqueles matinhos, como assim, velho. Tentado de Fiat 500, olha, para trás. Que está bem próximo. Rapaz, tem outro campo aqui. É o em cima e o embaixo. Eita, porra, estava muito perto, não vi se deu certo. Agora eu me lasquei. A traseira da... Ué, tu vai trocar de carro, cara. Você é o enrolo, prata do jogo. E está com gaiola ainda no fiesta prata dele. Misericórdia, agora eu me entendi, olha. Ah, velho. Eu vou até esperar aqui, hein. O Zói bateu de frente com o zoom, velho. As rodas dessa... Ah, sim. Ainda bem que ele não me viu. A traseira está com as rodas cromadona aqui, velho. Eu saí do meio do mato ali, dei de cara, ficar rotando. Quem que é a traseira da roda cromadona aí? Traseira da roda cromada? Como assim? O cara meteu as rodas cromadas aqui na traseira. Eu deixei a roda cinza, mano. Como é que ficou cromada? Para mim está cromada. Putz. Caralho, mano. Que eu saí de fogo ali do meio do mato ali. BF não pode me pegar aqui, não. Eu rio. Deu de cara a cabeça. Deu de cara a cabeça. Não passou nem a agulha, né? O que é esse Mini Cooper cantando pneu? Levei um junto comigo. Você tem que olhar para trás, galera. Quem que é o Mini Cooper que está cantando pneu ali? Eu já vi o Michael umas 20 vezes. Relâmpago. Ele não relâmpago. É o Relâmpago. É o Cachá ou o Relâmpago. É o Relâmpago. O Cachá não sabe tebriar o carro. Mano, eu vou falar uma coisa para você, mano. O Zanetti passou por cima de mim umas 5 vezes. Eu só não achei o Michael até agora. E eu? Parabéns. Ah, o Max acabou de se incriminar. Só tem um carro no lugar que eu acabei de entrar fazendo drift. Não, eu falei. Ai, porra, porque doeu aqui, mano. Eu estou com dor na comida. Ah, é? É. Então esse NPC está com problema na manete. Não, não, pô. Tá. É problema de servidor. Conexão sua está ruim. O NPC está bêbado. Tá com uma cruzando em faixa. Não, você se incriminou não. Ai. Pô, mano, eu dei mole, velho. Na hora que eu... Na hora que o Zanetti vem e cata um bilhão na minha frente assim. Ai, quem que é o louco aí? O outro passou doido ali, velho. Passou por o Zói. Passou por o Zói. Eu dei um vacilo aqui muito violento. Porque você não sabe mentir mesmo. Hã? Você não sabe mentir mesmo. Ah, mano. Véi, é complicado, velho. É sinistro demais, velho. Eu vou com... A neta não me pegou. Então quem ganhou essa página foi... Foi você. Pô, mano, sacanagem. Agora eu vou pegar um carro diferenciado aqui. Agora vocês vão ter medo. Ó. Eita, nova. Vai ser esse bichão aqui mesmo. Ó o bichão de saindo da Jau. Já estão prontos? O bagulho é assim, no... Calma, mano. É que eu tenho que fabricar meu carro camuflado. Ah, é mesmo. Pera aí, gente. Eles vão acabar aqui e a gente já volta. É, galerinha. Estamos aqui, mano. No Cidade Camuflada de volta. Agora quem é que vai pegar? É o Microsoft, bicho doido. Piruleta. Eu já vou... Eu já vou colar aqui. Eu tô vendo muito carro aqui, hein. Tem muito... Olha o tanto de carro que tem aqui. Se liga. Meu amigo. Aí é sacanagem, hein. Ó. Agora tem esses todos os carros. Agora que ficou bom. Agora ficou bom. Tô achando que a família busca petra toda aqui, ó. Liga só. Passar o erro. Não é possível, mano. Não é possível. Olha, moleque, a X6 deu seta. Olha. Eu achei que era a X6. O Zóio. O Zóio. Você passou por mim, você me viu? Vi. Eu tô ligado que aqui tem muito 500, né? Aqui, de fim de Tietchan. 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 Tem muito Tietchan, Tio. Boloto. Cadê o Michael? Vai ouvir. Olha para trás. Cadê o Michael? Olha, tem um estacionado. Cadê o Michael? Cadê o Mike, porra? Cadê o Michael? Vou procurar o Michael também, hein. Cadê o Michael? Cadê o Michael? Tá passando um nível, velho. É sim, ele sim. Cadê o Mark Zanetta? Não sei. Deixa eu olhar no mapa. Vamos lá atrás dele, vamos lá atrás dele. Ele tá longe, Zanetta. O Mark sumiu. Não é na lojinha, vamos lá atrás dele. É só ir reto aqui? É, tá na avenidinha principal aí. Toca reto. Tem a cura azul no jogo, hein? Tem. O jogo tem na cidade. Não deu seta não. Quem que é esse? Nossa, o Mike não viu a cura azul, hein? Eu vi que passou uma cura azul pro mina que eu passei ali. Não, passou por mim também. Eu tô atrás de vocês. Eu não vi não, eu tava prestando atenção no bichão aqui no quinhentinho. Quem que é? Fala logo aí. Eu quero que ele venha atrás de mim. Quem que é o quinhentinho? Senão ele não vai vir. Quem que é? Quinhentinho não tem quinhentinho não, filho. Tá ficando doido, né? Eu tava de quinhentinho. E quem que é esse aqui? Fala logo aí, gente. Pelo amor de Deus. É o zói, velho. Se ninguém falou, é o zói. E eu, velho. Tô ficando doido. Tô lá embaixo com o Zanetta. Zanetta, eu não tô andando com você aí, não? Tá. Acabamos de ver o Akura Azul passar por você e o... E... Estava seguindo um boot mesmo. E quem que é esse bicho aqui? Sei lá, não sei o que você tá falando. Mano, é o zói, velho. Eu sei que é o zói. Ó, tem outro quentinho. Mike, você tá... Eu sei que é o zói. Eu sei que é o zói. Eu não vou ficar ali, não. Porque senão vai render vídeo pra caramba. Eu sei que é ele. Mike, você tá quente aí, velho. Eu tô quente? Tá bem quente aí, velho. Nem era o zói, nada. Não, vou falar nada. Tomo culpa sendo que nem fui porra nenhuma. Vai vendo aí. Foi alguém. Foi alguém. Aquilo ali é alguém. Tá todo mundo lá pra baixo. Ah, tá. Eu sei que tá. Tá todo mundo lá pra baixo. E eu... E quem te ensinou a mentir? Ah, eu... Ah, é, né? Ó, Mike, doideiro. O Drevatá freio sozinho aqui, sem nada na frente dele. Eu tô andando com... Não, detalhe. O Drevatá tá com... Como é que fala? Tá com o Santo Antônio, mano. Aí... Aí... Meu Deus sabe. Esse bagulho é colocar Santo Antônio. Quem que é, camarada? É o cajão. É o cajão. Essa turbo da coisa também tava com o Santo Antônio. Tava com o Santo Antônio? É isso que nem eu rolei pra caramba. Meu amigo. É, tem uns caras que avacalha, hein? Tem nem o que fazer. Eita doido. Perdão, Mike. Eu quero ir atrás dele, velho. Eu não acho ele. Ele tá perto da praia lá. Toda vez que eu chego perto de um quentinho, ele fala a mesma coisa. É esquisito, não é, gente? Eu acho esquisito. Eu acho. Toda vez. Você acha muito esquisito? Toda vez que você sai... Eu chego em casa. A barata da vizinha tá na minha cama. Nananana. Caramba. Ô, o Max Power tá muito camufleto. Opa! Eu vi um cara passando chutado aqui. Vem, por que que as letras da placa dele tá mais escura que a minha? É porque eu acho que ele deve ter pegado um adesivo, tá ligado? Quem que é esse camarada aqui? Mano, só você pensar pra pensar. Não, acha aí, cara. Hã? Não se esconda de mim. Tem que a galera tem que se comunicar aí. Pô, mano, vocês tem que parar assim, mano. É eu. Vocês vão ficar fazendo Microsoft de trouxa? Oi, quem tá me chamando? Eu. Eu. A realidade... Onde que tá? Quem que é esse aqui? Onde ele tá? Não se esconda de mim. Acelerou, já deu cartão video. Quem que é? É eu, porra. Mano, o cara colocou adesivo. Quem mais seria? Ah, me avocalhão aí com a placa. Aí você ficou me metendo. Parece um Agilid aí. Eu quero gravar. Agilid, eu quero gravar. Ele deixou escuro. Boa! Bati de frente com um doido aqui. Quem que é esse? Rapaz, eu acabei de ver um acidente ali na esquina. Que acidente, hein? Zanão, tu veio chutado, meu filho. Tu veio chutado. Quem que foi? Quem que foi que tava aí nesse carro aí? Quem que é esse cara aqui? Quem de novo veio? Rapaz. Aí foi violência, hein? Eu percebi a... Putado sem placa, até na frente. Tá sem placa, ó. Eu, é eu! Eu percebi, mas o bicho veio chutado, bateu de frente comigo, véi. Meio de cara, carrozão. Eu tô doando, eu tô com as duas, eu tô quase dormindo, véi. Não se esconda de mim. Vai custar vocês aqui, eu tô quase dormindo. Caralho, me pegou feio. O jogo até caiu. O jogo até caiu, velho. O jogo até crashou, meu amigo. Depois dessa batida aí. Também? Porra. Eu achei que você tava pro outro lado, Zanetti. Eu ia ir pra conquistar ele, véi. Aí na hora que eu entrei, eu já vi de... O ruim que não tem mapa é isso, né? É muito ruim de andar sem mapa, véi. Sem andar sem mapa é a mesma coisa que você andar sem óculos. Não tem nada, véi. Você bateu de frente, mano. Deve ter nem o que fazer. Não, eu entrei pra ir na direção do Zanetti. Porra aqui, véi. Mas quando eu entrei, você já tava de vinte bichos. Vai, tem um camarada aqui que estacionou, meu amigo. Olha, se liga. Ele tá de boa, sua avó. Quem é esse? Eu acho que era um NPC de verdade. Ele achou que era um... Eu passei ali em cima. E esse Akura doidão aqui? Topzeiro do momento. Topzeiro do momento, hein? Aí sim, hein? Fala logo, Meliante. Quem que é tu? O Elitão. O Elitão. Achou o Elitão. No Speak English. Ó. Vambora, hein, mano. Hoje eu tô mais no pique. Ué, só falta eu? É, só tu. Só você. Desse jeito aqui vai ser eu pra sempre. O problema é que vocês estão andando no negócio aí. Então vai caindo no rolê. Só esse aqui. Não, não é não. Se nego me entregar, vai sair uma voadora de quatro pés em cima. Minha vida. Menino violento. Menino violento, hein? Aqui é tudo isso. Aqui é a sinfonia de Luigi Van Beethoven. Nossa, cara. Você é um cara muito good. Não, pô. Sai não. Fica aí, mano. Pô, mano. Não tô achando o humilhante aí, velho. Cadê o humilhante? Pisa aí pra mim, mano. Fala pra mim aí. Onde é que ele tá? Tá no meio de Byron Bay. Tá quente, tá frio. Ele tá quente, tá frio. Ele tá quente, tá frio. Porque tá fácil. Ele tá foda aqui. O problema é que qualquer um é ele pra mim, tá ligado? É difícil. Eu sou qualquer um? Não, deu certo. Eu sou qualquer um? É, ué. Eu acho que você pode encontrar eles numa interseção bem próxima. Eita, garoteou. Garoteou. Quem que é esse aí? Achei? Achei? Não achei não. Lógico que eu achei. Isso aí se chama... Distração. Não é? Quem que é esse aqui? Quem que é esse noinha? É tu? É o Relê. Só eu que eu tinha achado. Pô, mano. Então sai de no meio, pô. Artigo de distração. Não, mãe. Não. Já foi achado. Já foi achado? Já era. Pô, mano. Sacanagem. Perdi um menino se tivesse... Pode ser o rampo. Distração é cedo. Hã? Como é que o tá? Distroção. É pra fazer. Pode ser facilidade. Pode ser. 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 Você já... Já achou Jeanette Lillianet? Já? Já. A Neff foi um dos primeiros? Ah, pô. Ele ficou proando prestando na minha placa aqui, pra não poder terminar a dele e me achou. A plaga ficou fininha, ela ficou grossona Eu achei que não era o Zanetti pelo fato da placa estar grossa Ficou negrito É, não pode dar uma diversificada que já acha Eita Nossa, eu fiz de ficar aqui pra ser do lado do cara Pai mano, ele tava passando aonde que eu não tô vendo, velho Tô desusado aqui no rolê Mano, 30 segundos, se eu não achar ele, eu não acho mais não Tempo Ah não, não é isso Oh mano Direita, direita Direita, direita, direita Direita, rapidão, rapidão Achei Achei, achei A única vermelha, hã? Hã? Achou Achei não? Achar é achar, me pegar é outra história Mano, eu vou ficando por aqui nessa Espero muito que vocês tenham gostado Cidade camuflada aí, vacalhado Vamos botar uma meta de quantas, Zanetti Eu quero 10 mil likes 10 mil likes 10 mil nozanete também Lembrando que o canal da rapaziada No mínimo 50% das pessoas que deu view Se tiver 20 mil view é 10 Se tiver 25 é 12 mil e 500 likes Ó, tá vendo, né? Mano, deixa aí nos comentários o que vocês podem incrementar mais aqui Porque a cidade camuflada sempre melhora por causa de vocês, beleza? Lembrando que o canal da rapaziada tá todo aqui na descrição e nas bolinhas Tamo junto, fiquem com Deus, até a próxima aí Falou Falou